O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível na internet. Os alunos têm até 31 de janeiro para apresentar a documentação e fazer a matrícula na instituição de ensino para a qual foram selecionados. No total, foram mais de 1 milhão de inscritos nesta edição do programa Universidade para Todos.